olá pessoal bem vindos ao meu canal e vega eletrônica hoje nós estamos aqui com esse som fw m570 philips está aí com o seguinte problema vou ligar aqui na tomada o led vermelho ali acende aqui o led stand by e tenta ligar e não liga fica dando esses estragos que os releza que o motor tentando girar esses barulhos pode ver aqui que o display não acende e o led fica piscando então esse é o problema desse som liga e desliga liga e desliga ventilador ali também ele uma girada e para segundo site eletrônica pt causa desse problema pessoal transistor 7506 que sintoma liga e desliga logo em seguida e temos aqui a solução trocar mesmo se estiver medindo bom então vamos lá no esquema vou ver que quis transista ele faz lá no aparelho de som aqui no aparelho como vocês podem ver pessoal aí o 7506 bc 847 transistor npm é sua função houve voltage detection então o detector é de voltagem alta que com vocês podem ver entre as tensões 12 volts 5v6 e 5 volts estão ligada em os divisores resistivos e essas tensões aqui elas estão ligadas aí na base do transistor através desses três diodos o que acontece se uma dessas tensões subir esse transistor ele vai conduzir e vai saturar ele vai fechar e vai mandar o sinal negativo aí pro pro que a proteção do circuito então aqui eu sabendo o que quis transistão faz fica mais fácil eu saber ali no som que está acontecendo então lá no som vou desligar transista e vamos ver se o defeito ele é sanado este transistor e fica nesta placa que modifica os reguladores lm 317 está bem aqui pessoal vou dar um zoom para vocês verem que está ele um transistor smd que o código dele 7506 ele está ligado aqui com o seu coletor neste primeiro pino aqui deste chicote então usa que seguir esse pino ele vai dar aqui na placa da fonte bem ali está ligado aqui está a placa está ligado aqui no primeiro fio este fio ele vem aqui para a fonte está ligado aqui ó primeiro fio aqui da saída daquele transistor daqui ele vai ele desce aqui ele tem uma trilha que vem aqui o terceiro pino deste transformador que tem um ntc aqui dentro do transformador caso transformador esquente o ntc ele vai fazer com que o aparelho pare de funcionar então aqui ele está nesta linha que eu vou dar um zoom ele sai aqui no primeiro aqui então aqui ele vai para o ntc do transformador depois aqui ele pula através desse jumper e vai lá para a placa que é o sistema de proteção do aparelho de som aqui tem uma tensão de 4.7 volts se aquele transistor tivesse um problema ele iria derrubar essa tensão então o que eu fiz o que está falando a dica a dica é para se trocar o transistor mesmo que ele esteja bom só que eu desliguei a sua saída que o seu coletor que a informação que ele manda eu desliguei neste ponto aqui tem um jumper o jumper aqui está desligado pessoal o jumper está desligado só que o som continua desligando está desligado aqui ó então eu desliguei a informação do transistor se fosse o transistor dando fuga aqui era para o som está funcionando ele está solto como o transistor como eu soltei o transistor e o som ainda continua desligando então o problema não é no transistor o problema é em outro lugar vou mostrar para vocês aqui atenção é que eu vou ligar ele para ver para mostrar aqui que o som continua desligando mesmo com o transistor solto eu liguei o aparelho pessoal vou medir aqui na sala da proteção como o aparelho está com problema 1 quando ele liga ele dá uma tensão aí ó de 4 4.1 4.4 como transistor ele está solto então o transistor não é responsável por este defeito no aparelho e se o problema não é o transistor qual seria o problema desse aparelho de som tive aqui analisando aquele tem uma fonte essa fonte que ela faz o stand by do circuito a saída dessa fonte ela tá aqui ó esses dois terminais em um transformador uma fonte aqui chaveada de pequena potência então aqui ela gera duas tensões uma tensão de 5,6 volts uma tensão de 9 volts que eu vou dar um zoom pessoal aqui é uma fonte que lá é ela vem aqui do transformador ela passa por um capacitor ela passa através desse capacitor aqui o 2701 aqui tem os dois diodos que retifica o sinal do capacitor que vem do transformador e aqui neste diodo aqui o eu tenho um zener 6711 um zener de 5.6 volts e aqui tem um eletrolítico de 100 micro 2702 essa tensão aqui no segundo o esquema do aparelho já vou mostrar já já lá pra vocês essa tensão aqui é pra ter 5 volts ela vem entra aqui neste flat este flat e vai pra placa principal alimentando o circuito então aqui eu tive analisando e essa tensão aqui ela não tá dando aí 5 volts medindo aqui ó pessoal acho chega aí 4 volts então ela tá insuficiente aí pra dar partida no aparelho então aqui por mais que você teste eu já testei aí ó por mais que você teste aqui os componentes diodo os diodos eles não têm fuga e os capacitores eletrolíticos já soltei esses dois já coloquei o outro continua a mesma coisa este aqui da fonte essa fonte que esse capacitor tem 30 volts também já soltei coloquei outro capacitor eletrolítico então eu testei todas as possibilidades porque esta fonte poderia estar fraca ela trabalha normal porém ela tem atenção um pouco mais baixo aqui tem um diodo que estipula a tensão em 5.6 volts só que essa tensão ela tá dando 4 então não é suficiente pra fazer o aparelho trabalhar vou mostrar um esquema pra vocês as tensões aqui eu tô com a fonte do aparelho pessoal aqui é o transformador vou mostrar aí o NTC aqui é o NTC que tá dentro do transformador aqui ó NTC tá vendo essa setinha ela vai lá pro coletor daquele transistor de proteção então a proteção aí de temperatura do transformador que faz o aparelho também entrar em proteção caso o transformador esquente aqui está a nossa fonte de standby esses quatro transistores aí que tá na parte viva do aparelho e aqui nós temos a nossa fonte ali que eu acabei de explicar aqui tem esse 5V6 ó só que lá no circuito eu não tenho eu tenho só 4 volts a saída do transformador ela passa aí através desses dois capacitores esse capacitor de CNF ele vem aqui passa por esses dois diodos que retifica tem aqui um capacitor de 100 micro que filtra e aqui o nosso zener de 5.6 volts então essa tensão aqui nessa setinha era pra ter 5.6 volts aqui de acordo com o esquema do aparelho só que essa tensão aqui ela está baixa então o que que eu vou fazer pessoal testei esses diodos troquei esses dois capacitores e não resolver o problema ela tem tensão mas a tensão está fraca então o que que eu vou fazer vou pegar uma fonte de 5 volts e vou jogar aqui neste ponto onde que está essa setinha aí que é do eco que é do eco power do sistema aqui pra economizar energia então vou fazer essa adaptação e o aparelho ele volta a funcionar normal e não perca o tempo procurando aí peça com problema eu já procurei você procura você não vai encontrar aqui componente com defeito então faça essa adaptação e caso você pegue um aparelho de som você pode estar fazendo aí o mesmo esquema bem aqui dá pra fazer o seguinte já que já fiz aí uma análise do circuito não descobri o problema então é mais fácil aí fazer uma adaptação do que ficar tentando descobrir o problema e perder mais tempo aqui no caso vou pegar uma fonte de 5 volts aqui ela já está ligada vou mostrar ali depois o que que eu liguei ali e aqui nessa fonte vou pegar aqui o negativo ligar aqui no negativo do aparelho de som e um resistor aqui de 10 ohms vou ligar aqui os 5 volts aqui em cima deste capacitor eletrolítico é o mesmo onde está ali o zener que eu expliquei lá no esquema esse resistor de 10R aqui é pra não dar um dano ali ao diodo zener então esses 10R aqui pra ele dar uma perda aí e uma pequena voltagem pra não queimar o diodo zener como essa fonte aqui ela tá com a corrente fraca essa fonte aqui ela vai auxiliar aí quando a gente ligar o som ficar esse estrala estrala do relê se você não tiver essa fonte aqui de 5 volts uma fonte de carregador de celular fonte auxiliar você também pode estar usando aí uma fonte transformadora aqui que é o comum usada nos aparelhos de som do standby você faz uma fonte zinha coloca um regulador de 5 volts também na saída do regulador se liga um resistor de 10R e liga aqui se você não tiver esta fonte então tá aqui aqui pessoal aqui eu vou dar um zoom o que que eu liguei ali ó que a energia vem direto que é o relê o relê aqui ele tá ligado aqui no contato de cima ele alimenta aqui a fonte do standby então essa fonte aqui que fica alimentando o circuito quando a gente liga o aparelho de som ele chaveia pra baixo então ele vai chaveia o transformador grandão aqui ó tá aqui a trilha então ele vai desligar esta fonte e vai passar a alimentar esta fonte do som esse transformador maior quando desliga o aparelho vai ficar com o led veneno aceso o relê volta aqui pra cima de novo e alimenta novamente essa fonte pra ficar alimentando ali o standby os 5 volts então aí tá bem simples ó só pegar aqui neste ponto se você for fazer uma adaptação dessa você pega aqui em cima aqui desses 3 contatos do relê aqui o negativo liga aqui no negativo do circuito e aqui um resistor de 10R aqui nos 4,8 aqui nos 5 volts que é a mesma trilha aqui em cima do diodo zener então agora vou ligar o som aí pra vocês verem aí como é que vai ficar agora pessoal vou ligar o aparelho aqui com a minha fonte já conectada ele já liga na primeira já faz aí a leitura dos cds então já tá funcionando acendeu aqui os displays ó era quando ele ficar vai piscando vou fazer um teste vou ligar o som ligo ao normal aí eu desligo ele desliga aqui o power desliga vai apagar acende o led em vermelho e aqui entra atenção agora vou desligar pra vocês verem vou desligar minha fonte e deixar só a fonte do aparelho de som aqui desliguei rapidinho agora vou ligar pra vocês verem aí já tá estralando ele não liga então aqui vou tirar a tomada tirei a tomada e vou ligar de novo a minha fonte auxiliar está auxiliando aí a fonte do stand-by do aparelho está fraquinha e não está segurando quando o relé dispara o contato vou ligar o aparelho de som na tomada aí já de primeira ele já funciona aí já apagou aqui já acendeu já acendeu aqui o display o som já tá trabalhando agora vou mostrar a tensão pra vocês verem a tensão tá aí o circuito colocar aqui a referência no negativo medir aqui em cima do resistor essa tensão é do transformador do aparelho transformadorzão que eu vou desligar ligou vou desligar agora pessoal ele desliga o transformadorzão grande e liga o relé chaveia aqui é a minha fonte de 5 volts então ficou aí ó 5 volts 4.9 que a tensão que vai auxiliar aí na partida do aparelho agora pessoal vou mostrar aqui a tensão da proteção do aparelho do transistor que vem lá da placa o transistor que foi a dica lá do site então aqui nesse ponto ele não tem tensão porque o som está desligado vou ligar o aparelho naquela linha lá onde está o transistor e o ntc que é a linha de proteção do aparelho que é uma over é um over de tensão sobre tensão tem 4.6 volts se eu se desconfiar daquele transistor pessoal é só soltar este ponto é só soltar este ponto aqui que vai desligar aqui o transistor o transistor ele vem aqui e vai desligar o ntc que vem lá de dentro do transformador desliga este ponto aqui você já tira aí as suas dúvidas se o transistor está bom ou não não precisa nem mexer ali no transistor ali dentro da placa o transistorzinho ali ó então tá aí a função deste transistor aí como é que funciona aí a parte de proteção deste som agora aqui o problema já está solucionado pessoal deixei aqui dessa forma aqui o resistor de 10R deixei dessa forma para vocês verem aí como é que foi feita a ligação agora aqui vou tirar a fonte vou prender ela direitinho aqui dentro e fechar aí o aparelho lembrando aqui pessoal nunca jogue uma tensão maior que 5 volts neste ponto senão você pode aí ocasionar um problema no processador do aparelho então toma cuidado nunca jogue uma tensão acima de 5 volts neste ponto e já com a fixação da fonte prendi ela aqui no capacitor letrolete com um fitilho e aqui o resistorzinho de 10R ligado aí na fonte de 5 volts então é isso aí pessoal o som funcionando aí perfeitamente uma simples adaptação aí para você não perder tempo caso você pegue um som igual a este você aí resolve rapidinho então é isso aí se você gostou deixa o seu joinha aí no meu vídeo compartilha se inscreva em meu canal para você estar recebendo mais dicas aí de conserto e de eletrônica valeu pessoal obrigado tchau